Bom dia galera, bem-vindo a mais uma videoaula. Olha quem está na área aí, Karina. Penúltima aula aí da Karina, antes do simulado, hein Karina? Isso aí, bora. Pegamos aqui um trânsito aí meio congestionado um pouquinho, né? No horário das oito e meia quase. É, estava congestionado ali em cima só, né? Só, aqui já está mais tranquilo. Vamos ver que nos aguarda aqui para cima. Vamos ver se a Karina está com sorte de pegar um sinal verde hoje, né? Por enquanto ele está fechado, mas ele acabou de abrir lá. Estou achando que você ia pegar verde, hein? Bota aí a faixa do meio. Dois ônibus à frente, vai ter que reduzir marcha, segundinha. Vai de boa, não adianta esticar muito, porque a fila está lenta. Tem que ir andando conforme o ritmo aí, né? Mantendo aquela distância de segurança. Abriu que abriu um espacinho, já estava acelerado em margem. Então, o que aconteceu da gente passar aqui e o sinal amarelo bem na hora que estava de baixo, tá, pessoal? Então, nessa situação, não tem como parar ali do nada, né? Tem que seguir. Agora, quando tem um espaço ali, tem que parar, tá? Segunda. Primeira. E vamos que vamos, né? Segunda, pode soltar terceira já que aguenta. Tem situações que não dá nem pra jogar uma marcha maior, né? Cuidado aí, que a gente também tem que parar, segurei aí, vamos ver, cabe lá, pode ir. Nessa hora tem que calcular bem, tá? Tá. Você cabe o carro depois aqui no quadrado, pra não parar bloqueando. Pra não parar bloqueando aqui. Pra não parar bloqueando o cruzamento, né? Vou puxar um pouquinho mesmo pra frente. Aí, né? Avenida de Janópolis aí, 8 e meia da manhã, né? 8 e meia. Sempre pegava, né? Um colchonamento, um pouquinho de trânsito, né? Bom pra treinar, né? Você pode ficar craque já. Pegando aí, o paro e sai do trânsito, o engarrafamento aí. Tem engarrafamento que não dá nem pra apoiar a segunda, né? Só de primeira. Isso aí, cuidado que a filha parou ali já. Já andou, já pode andar. Daqui pra frente você mantém a faixa da? Direita. Direita. E aí, vamos pegar um pouquinho de baliza, né? Um pouquinho de trânsito, um pouquinho na baliza e um pouquinho de percurso, né? Isso. Depois a gente faz o simuladão, balendo. Vamos lá. Tem pra onde correr. Galera, se encontramos na baliza daqui a pouco, né? Primeira baliza aí do dia da Cariri aí, valendo, hein, pessoal? Já vamos conferir a balizinha dela. Já que a próxima aula é simulada, né? Vamos conferir essa, aproveitar e tirar as dúvidas, né? Agora estamos chegando no próximo exame, né? Tchau, 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 tchau. E aí, pode tirar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.